Fala music, fala night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Garten of Bamba 4, velho! O que será que acontece se a gente salvar o Nab-Nab de morrer, cara? O Nab-Nab é o meu personagem favorito, praticamente todos, todos que estão aqui, Bambam, Bambalina, Flynn, todos, o Nab-Nab é o meu personagem favorito Que eu não gostei nada que ele morreu, eu aposto que vocês também não gostaram disso, então hoje a gente vai ver o que acontece se a gente salvar ele do Bamba Então se você é novo no canal, goste para o Playtime, FNAF, jogos de trânsito geral e muito mais, se inscreva, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube não se ficava se desbuga, é entregue, todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens, carregar jogo e bora salvar ele do Bamba, mano O Nab, mano, o Nab é o meu personagem favorito, velho, de todos, sério, eu sempre gostei muito mais do Nab do que dos outros, cara Porque praticamente ele já é uma aranha, ele é super insano e bizarro E também ele anda nas paredes, mano, para mim é o melhor personagem, cara, o melhor personagem, cara E o de vocês, qual que é o melhor personagem? Comenta o que eu quero saber, velho Mas comenta mesmo, hein? É para comentar, velho O que eu quero saber, mano Ok, vamos lá encontrar nosso querido Bamba Eu estou com o modizito aqui aberto, ó Está aqui a paradita aberta A gente vai colocar aqui o Color Button, acho que é esse daqui Não é Color Button, Button Large A gente vai colocar isso daqui, ó Para salvar o Nab, a gente vai tampar tudo com esse Button, mano Daí praticamente o Bamba não vai conseguir atacá-lo, tá ligado? Vamos lá, Bamba, sem conversinha, cara Setor de alimentação, aqui, ó Feeding Sector Sobe aí, senhor Você vai comigo? Acho que sim, né? Engraçado que ele nem está pisando, mano Acho que agora é um bom momento para nos apresentarmos O que não fizemos até este pronto? Se é o que você entende Eu sou Ultman Eu trabalhava aqui antes de tudo desmoronando Peraí Peraí, velho Ultman não é o personagem lá que criou Os Ophios que a gente viu no último vídeo Eu não tinha reparado nisso não, mano O Bamba é o cientista, velho O Bamba é o cientista, mens Que criou Que criou Os Ophios, velho O experimento 12 Por isso que ele é tão amigo dos Ophios Por isso que ele gosta tanto dos Ophios assim, velho Porque foi ele que criou, cara Caramba, mano Eu não tinha reparado que ele era o último Que loucura, Bamba Sério, Bamba Eu não estou nem acreditando, velho Eu acho que bugou, né Mas Tudo bom Eu acho que bugou Bugou, bugou, bugou Eu vou ter que Mano, eu não sei, velho Esse jogo Esse jogo Tá muito bugado E olha que eu quero salvar um amigo, velho Imagina se eu não quiser salvar alguém Imagina se eu não quiser salvar alguém, velho Aí sim que ia dar muito merda Vamos lá, Bamba Mano, então o Bamba que criou os Ophios Por isso que eles são tão amigos, cara Porque foi ele que criou E quando os cientistas perceberam Que o último, mano Que no caso é o Bambam Só dava trabalho pra eles Simplesmente eles foram lá E apagou o Bamba Fez ele se transformar Nesse bicho que ele é, velho Que loucura, mano Que loucura Vou passar aqui mais rápido Foi levado Tá aqui ainda Hello, Jumbo Sumiu Bora Bora, bora, bora Eu acho que eu vou ter que descer lá de qualquer jeito Porque eu tenho que pegar uma parada, velho Mas eu consigo abrir aqui de qualquer jeito também Sem precisar descer lá Já errei, calma É assim, ó Aperta esse Esse, 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 esse Esse, esse, esse Deixa eu descer lá Que depois quando eu voltar eu aperto o outro Bora Porque se eu não me engano É aqui embaixo Que a gente encontra a sala do Jester E nessa sala do Jester A gente pega algum dos cartões Pra acessar as salas principais, velho E a gente precisa disso Pra salvar o NAB Aqui abre Aqui abre Ó, aqui é um lugar também Que a gente vai precisar Oxi Calma Pra acessar ali Aqui, ó Aperto aqui E aperto do outro lado Boa Pra ser mais rápido, velho Eu vou usar super velocidade, mano Ah, aqui Vem aqui Vem aqui Se não me engano Aqui tem um botão, ó Eu nem sei onde tá o drone, velho Aqui Aqui Agora aqui, né Boa Agora volta ele pra cá Bate ele aqui E por último A gente bate ele aqui embaixo E bate ele aqui em cima Ai, calma aí Vamos Boa Pega o cartãozinho Que tem que pegar aqui Que é o cartão vermelho Partiu, velho O que que é isso aqui? Ah, o bonezinho do xerife Peguei Bora entrar aqui rapidão Hello Jesterlina Mano, é bizarra Sério Se ela existisse mesmo Dentro do jogo Mano, seria bizarra Olha isso, cara Eu até agora não encontrei ela Só encontrei esse bicho aqui Transformado já Porque esse daqui Ele tá vivo Inclusive, se você prestar Muita atenção nele Ele fica se mexendo, mano E eu queria muito Encontrar ela, velho Sério E tá uma cabeça aqui também Ok Pega a corosita aqui Uau Uau Você simplesmente entra aqui Rouba o que é nosso E acha que é assim Vocês humanos São todos iguais Ele fica puto, mano O engraçado é que eu acho Que é esse Esse Jester Que tá conversando com a gente Ó, e depois Esse conversa com a gente Que da hora, velho Então os Jester Acabaram sendo criados Pra coisas diferentes Por exemplo Esse Jester aqui Que foi o Jester Que a gente encontrou Dentro da creche Simplesmente é o Jester Mágico E o que praticamente Fica andando pelos lugares É o Jester das piadas Tá ligado Então cada Jester Ele tem um objetivo Diferente dentro do game E não Jester, né Outro nome Mas eu falo Jester Porque eu tô acostumado Com o Jester Agora aperta aqui Todos aqui assim, ó Foi Aperta aqui Vai abrir uma portita Calma aí, ô Bamba Já abri as duas, senhor Já abri as duas Ok É agora Que vai começar A grande Perseguição, velho A grande hora Da treta, mano Antes de eu apertar O botão aqui Deixa eu ver Ó, o Nabi Nabi Já tá ali, né Se não me engano O Nabi Ele fica escondido Aqui em algum lugar, mano Só esperando pra atacar, velho Calma, antes da gente Fazer a treta rolar E o Bamba correr Atrás do Nabi E tudo mais Deixa eu avançar Lá na frente Calma Que é aqui Aqui é a sala da treta E aqui na sala da treta, mano A gente vai vir aqui E vai invocar O Button Large Que no caso é o botão Que simplesmente Vai atrapalhar O Bamba Matar o Nabi, velho Se liga Aqui, ó O Bamba Ele acaba pegando o Nabi Jogando o Nabi Aqui com tudo na parede E acaba dando Mó merda E mó treta Então agora A parede Que ele é pra ser jogado Vai estar tampada E ninguém vai conseguir Jogar ninguém, velho Ok, agora a gente faz O game aqui Bora Bora salvar o Nabi, mano Bora salvar o Nabi Boa Ele aparece ali, mano Onde que ele aparece? Ele aparece ali, eu acho Ah, lá, 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 lá É o Nabi É o Nabi, é o Nabi Bora, 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 bora Bugou de novo Vamos, vamos, vamos Praticamente Tá tudo certo Tá tudo certo Pra gente salvar o Nabi Ele tá aqui, mano Eu acho que a gente conseguiu Salvar ele, velho What? Onde o Bombam Tá indo, mano? Ok Tá, eu acho que não vai dar certo Isso aqui não, mano Eu acho que eu vou ter que morrer aqui Calma Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que deixar ele avançar na frente Ele entrar dentro da sala E quando ele entrar dentro da sala A gente invade a sala Com o hackzito E coloca as coisas lá Porque se a gente Praticamente Burlar agora As coisas de acontecer A gente não vai conseguir Depois Fazer as paradas Porque ele não vai Ele não atravessa a porta O Nabi fica parado E eles não conseguem fazer nada Então a gente tem que primeiro Fazer a parada Pra depois trancar, mano Bora Bora, eu acho que agora Ele vai correr, mano Agora ele vai correr Eu acho que agora vai dar certo Bora salvar o Nabi, velho A gente já salvou Ele tá parado aqui, mano Ele tá ficando parado Por que ele tá ficando parado, velho? E por que o Bomba Tá correndo pra lá, velho? É isso que eu não tô entendendo, mano Eu não vou entrar na porta Porque se eu entrar na porta Simplesmente vai ativar Eles brigando Eu acho que Inclusive eles não estão até aqui Não, não estão aqui dentro, não Ok Button large Vários botões Ok Agora a gente sai daqui Volta aqui pro corredor E agora a gente vai salvar o Nabi, mens Três Dois Um, vamos Lá, lá, lá O Nabi tá lá Mais botão, mais botão Droga, 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 droga Mais botão, mais botão Protege, protege, protege Protege Eu não tô enxergando nada, velho Não tô enxergando nada Salvei? Salvei Esse pau salvei o Nabi, mano Hello? Cadê eles, mano? Eu salvei o Nabi, mano Eu salvei o Nabi, mens O Nabi sumiu E o Bamba também Caramba, galera Será que se a gente for pro final Agora ele tá vivo? Se pá Se pá deve tá, mano A musiquinha não para Bora O Nabi tá ali, mano O Bamba ainda Ele ainda tá aqui, mens What the fuck Ó o Bamba aqui, mano 100% normal Que loucura Que loucura, mano O Nabi tá aqui ainda Tá também Bora Bora Só a gente vir pra cá agora Pegar o elevador E ir direto pra saída, velho Se pá O Nabi vai com a gente Não consigo usar o botão, mano Não consigo usar o botão Eu peguei a engrenagem Eu consegui pegar a engrenagem Pelo menos isso eu consegui Mas não tô conseguindo apertar o botão Pra acessar a outra parte Deixa eu ver se eu peguei aqui a engrenagem, né É, tá pega Era pra ela tá aqui no chão Mas ela tá pega Bora, acho que agora é só voltar Lá na parte do xerife Toaster Usar a engrenagem Que a gente acabou pegando E salvar De uma vez por todas o Nabi Porque ele já foi salvo Ele não foi morto Pelo Bamba Agora é só ir lá Levar a engrenagem Para o xerife E depois Salvá-lo, mano Bora, 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 bora Bora, 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 bora Será que é só entregar a engrenagem Que dá certo, men? Não sei, vamos ver Espero que sim, velho Espero que eu entregue a engrenagem E salve ele, mano Não dá pra entregar, mano Não dá pra entregar Se eu pular Eu morro Que loucura Eu jurava Que dá pra salvar ele Mas não deu, velho Praticamente o jogo Ele buga inteiro E ele entende Que o Nabi Tá morto, velho Não adianta, mano Não tem como salvá-lo, velho Se liga Ele fica aqui, velho Ele fica totalmente aqui Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente tentando salvar o Nabi De uma certa forma A gente consegue salvá-lo Porque o Bamba Não matou ele ali no final Obviamente que eu queria fazer isso O tempo todo Porque é meu personagem favorito Então, conseguimos salvá-lo Conseguimos fazer que o Bamba Não mate ele E conseguimos avançar no game Muito legal Então, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma ideia Que eu posso trazer aqui Em Gart of Bamba Comenta aqui Com certeza eu vou trazer E é isso Obrigado por tudo Se você é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posso assistir os dias Que é meio-dia Mesmo se o YouTube Não se inscreve Se inscreve Entra aqui Quando já tem vídeo Valeu Falou E foi E foi